Estamos todos alucinados por Maia, pessoa 4, incontestável. Alguém tem alguma dúvida? Estamos bem loucos, senão não estaríamos aqui. Então, nós podemos perceber que mesmo diante de tais mudanças em nossos corpos, que acontecem como o verso fala aqui, a gente pode perceber que desde que a gente é pequenininho e o nosso corpo começou a mudar devagarinho, aliás, se um de nós deixar de vir no templo e aparecer daqui a dez anos, os evotos vão reconhecer, porque os evotos estão sempre meditando na alma espiritual, vendo Krishna em todos, mas se você passa às vezes na rua rápido que uma pessoa que você não vê há dez anos vai ser difícil você reconhecer, dez, quinze anos, vinte anos. Mas os nossos desejos, ambições, aspirações, nossos propósitos, nossas metas, nossas tendências na vida, isso se mantém, é difícil isso mudar. Já o corpo muda muito rápido, as coisas materiais estão em mudança constante. Se explica que no Bhagavad Gita, Krishna fala isso, que essa criação material, ela é mutável, ela não é irreal, ela é real, mas ela é temporária, ela muda. Então, se dá o exemplo de quando vem uma nuvem de chuva e faz chover e toda uma plantação fica bem nutrida, depois a nuvem de chuva vai embora e a plantação fica bem fraquinha. Então, da mesma maneira, nosso corpo muda, essa criação material muda, mas nossos desejos, nossos anseios, nossos propósitos, nossas metas espirituais, vão até se afinando, mudando de um molde, mas se mantém. A gente até pode perceber que às vezes a gente tem o mesmo sonho. Eu, por exemplo, sonhava muito que estava voando, até hoje em dia eu sonho, porque às vezes estou voando. Então, a gente vê que a nossa essência, as nossas características individuais, elas vão se mantendo e o corpo muda muito rápido. Isso é uma coisa notável. Então, uma pessoa que realizou que ela não é esse corpo, uma pessoa que compreendeu que ela é uma alma espiritual, compreendeu a natureza dela, compreendeu o propósito existencial dela, ela não se afeta com essas mudanças, mas ela é um díra, como fala o verso. O díra é uma pessoa sóbria, uma pessoa que se mantém estável em todas as situações. Então, a gente pode perceber que um mestre espiritual é uma pessoa que realizou a relação dela com Deus, com as outras entidades vivas, e que entendeu profundamente a razão da existência dela, por que ela está aqui, quem é ela, qual a constituição dela. Nós todos sabemos, os devotos sempre estão repetindo a nossa constituição. satis e tchananda, somos eternos, somos cheios de conhecimentos, somos cheios de bem-aventurança. Mas, realmente, compreender isso a fundo, com o coração, a gente pode ter lapsos, ter insights, ter flashes, ter sentimentos, porque, nossa, esse conhecimento é incrível, é um néctar, é muito preciso, é muito fácil de compreender, é muito lógico. A gente sente, pela associação com os devotos, quando a gente vê um devoto que realizou isso, que ele se mantém firme, estável no seu serviço, a gente vê a fé do devoto inabalável, a gente vê como era a Sila prautada, na intensidade dele, na dedicação dele, no esforço dele de ajudar as pessoas, como pode se manter tão tranquilo, tão conectado com Krishna em tantos momentos que ele passou, como no navio Jaladuta, como ele conseguiu se manter orando, e a gente tem as orações que ele fez, nesse momento, que coisa linda, então, isso inspira muito a gente, mas, quem de nós, já entendeu, é muito difícil, eu, pelo menos, eu tenho que falar, que não compreendi isso profundamente, muitas vezes me considero carioca, me considero Hare Krishna, me considero monge, me considero Brahmacharya, e a gente sabe, a gente sente, no fundo, que a gente não é nada disso, a gente é só um servo de Krishna, a gente é só um amigo de todos, né, então, lembrando do que o Devoto falou, nossa, ontem, né, o Devoto falou que o mestre espiritual está jogando a cordinha para a gente, está ajudando, né, está dando a oportunidade da gente relembrar a nossa verdadeira constituição, nossa verdadeira relação com Deus, nossa verdadeira identidade espiritual, toda uma oportunidade da gente sair desse plano da mente, da crítica, desse plano do desfrute, desse plano de querer ser servido, né, é horrível, eu, pelo menos, me vejo toda hora numa sinuca, né, eu e a minha mente, toda hora estou orando para Krishna, me tira dessa sinuca, que é a relação com a minha mente, que está sempre querendo desfrutar, está sempre querendo ser servida, está sempre querendo ser glorificada, né, então, estou sempre meditando nisso, nossa, Krishna, Devoto, me ajudem a sair dessa condição material, a entender realmente quem eu sou, né, me dá uma estabilidade no Sankirtan, me ajuda a sair todos os dias, não ficar querendo descansar, criando problemas, criando que eu estou ficando velho, que eu já tenho 31 anos, não tenho mais 20 anos, igual o travozinho, cheio de energia e tal, isso tudo é a mente, porque a energia Krishna dá para a gente, né, a associação com os devotos, a importância que tem de a gente estar cantando a barra-mantra junto com os devotos, de a gente estar cada vez mais apegado aos devotos conversando, como eu estava falando com o pragui ontem, né, nada melhor para o sanguíta nele do que ficar conversando de Sankirtan. Um devoto uma vez me falou, eu perguntei para ele, me dá as bênçãos para eu estar sempre no Sankirtan, sempre pregando, sempre falando de Krishna. E aí o devoto me falou, olha, a melhor coisa é você estar sempre falando de Krishna, sempre no café da manhã, no almoço, no jantar com os devotos, você abre essa porta, né, e entra nessa atmosfera do Sankirtan, fala sobre o Sankirtan, todos os lugares que você estiver, com todos os devotos, em qualquer situação, quanto a passatempo, então eu comecei a fazer isso, no café da manhã eu falava de passatempo, fazia os devotos rirem, os devotos rindo, assim, eu estava sempre falando do Sankirtan, eu me contagiava com essa energia, e qualquer cansaço que eu podia estar por uma maratona, uma coisa desse cansaço e ir embora, então, essa misericórdia, esse entusiasmo em querer falar de Krishna, querer escutar de Krishna, querer cantar para Krishna, querer ser...